Olá, amigos da TV Impacto, aqui é Rafael Duarte, trazendo mais uma informação para você que acompanha o nosso canal. Nós sabemos que muitas pessoas têm sido acometidas pelo pedido de calamidade e pandemia do coronavírus. Pessoas que têm sofrido financeiramente, emocionalmente, e muitas campanhas têm surgido para ajudar essas pessoas. Hoje, por exemplo, nós trouxemos um membro da TUFA, que é o senhor Elton Charles Campos, que é da Associação de Turismo Fluvial de Alter do Chão. Eles estão com uma campanha solidária em formato de vaquinha para arrecadar fundos para os barqueiros e lancheiros de Alter do Chão que estão passando por necessidade. Acompanhe o vídeo dele. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elton Charles, faço parte da TUFA, que é a Associação de Turismo Fluvial de Alter do Chão. Venho aqui pedir o apoio de vocês para a nossa campanha solidária, que se chama Vaquinha da Tufa. É uma campanha feita para que a gente possa ajudar nossos queridos lancheiros ou barqueiros, como são bem conhecidos aqui em Alter do Chão, pois alguns já se encontram em algumas situações um pouco difíceis. A intenção é ajudar essa galera a ficar com um fundo emergencial para uma necessidade mais extrema e também continuar trabalhando com as comunidades em ações de emergência, como é o que a gente sempre tem feito aqui quando elas precisam da gente. Então a gente conta com a ajuda de vocês e vocês podem fazer isso aí entrando no link, que é o da Vaquinha. As pessoas que não quiserem doar por esse link, tem uma conta opcional e tem também o número do meu telefone, caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber mais sobre essa ação. E a gente conta com a ajuda de vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe vocês. Como vocês puderam ver, é mais uma campanha que tem aparecido para ajudar pessoas que são acometidas pela calamidade. Vamos ajudar, vamos colaborar. O endereço está aqui embaixo, nossos comentários. Participe. Obrigado, por hoje é isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho